Olá! Então bora pro primeiro vlog de Volta à Terrinha? Bom, estou... a gente vai almoçar aqui agora e eu tô indo gravar com a Flavinha e eu vou ver a Baby Vi finalmente, né? Porque da outra vez no encontro da Flavinha eu só via Vi de longe e a minha mãe falou que minha barba tá branca não é, gente, porque meus peninhos têm peninhos lourinhos aí quando bate a luz, fica assim e estamos papando né? Branco tá suco, viu? eu não posso viajar que ela fica assim, gente fora de ordem, entendeu? eu achei que ia chegar, ela com o cabelo pintado arrumada, não, espera aí eu chegar pra dar bronca pra ela ir pintar o cabelo pra pedir pra eu pintar o cabelo e então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer e daqui a pouco a gente vai comprar as coisas pra gravar com a Flavinha e pra lá encontrar ela estou muito feliz fale-me mais sobre o seu prato palmito, maionete mandioca mandioca não é polenta, não? tipo polenta caro? eu acho que é polenta eu tenho moqueca de palmito, gente nunca tinha visto aí tem uma picanhazinha, palmito e arroz de feijão e arroz de feijão, delícia aqui no dia brasileira vamos comer? bom, então o primeiro stop do dia aliás, o segundo stop, né? a gente já parou pra comer a gente vai aqui no mercado comprar os ingredientes do nosso vídeo, o meu e da Flavinha que eu não vou contar ainda o que é mas a gente teve que vir no mercado, né? nossa, que frio então é isso eu tenho que comprar com a dor de café hoje eu vou fazer café com café de cozinha ô louco, que bagacena então, até já estamos chegando aqui uou gente, tá muito frio e tá uma chuvinha chata meu cabelo vai destruir vamos rápido, honey gente, cheguei até que enfim a gente vai gravar um de verdade, né? é, porque a gente se vê rapidinho mas além de hoje em breve nós temos algo que não é segredinho ainda conhecei demais ó, o pessoal trabalhando ali staff e Flavinha Kalina Fê e Ricardo e a gente vai gravar um vídeo pro meu canal a gente podia fazer meio a meio você provando no seu tá bom então aguardem que em breve a gente nossa, tô com um chifre na testa me aguardem olha que amor gente, a gente gravou um vídeo agora pro canal da Flavinha eu, honey minha mãe Janete Janete e Flavinha que sério vocês vão ficar chocados eu tô suando até o Ricardo que vai editar, né? é o Ricardo então, ó pode gongar, tá? pode não, sério, gente sensacional foi profundo abraço abraço, abraço abraço, abraço que amor e ó, siga a Flavinha aqui no snap também, hein? Flávia Kalina tem um bebê muito feliz aqui, gente eu macho o dentinho eu macho o dentinho gente, então eu acabei de chegar em casa a gente pegou um pouquinho de trânsito e agora eu vou tomar um banho e me arrumar de novo porque eu vou encontrar a Caio Ro a gente vai ficar juntinho hoje a gente vai fazer alguma coisa e amanhã tem o salão lá perto da Ca no retrô então eu já aproveitei pra já vou dormir por lá que senão tem que ficar indo e voltando e amanhã a gente vai gravar junto também eu e a Ca então a gente já vai fazer tudo junto, misturado tá bom? então é isso vou tomar banho e volto bom dia, gente ontem rolou baladinha foi super divertido fazia tempo que a gente não saia com a Ca eu e o Ro a gente sempre sai, né? mas a Ca fazia tempo que não ia pra night com a gente foi muito legal e agora são 1h49 e eu estou indo lá no retrô fazer o meu cabelito pós-viagem, né? ninguém merece, estou parecendo um urso dar uma ajeitada na barba também tirar a sobrancelha gente, hoje quem fez meu hair foi o Tato eu já mostrei ele lá no Insta também ele é meu amigo há trilhões de anos e o Pepe hoje estava de folga tá off falei, Tatinho, venha maravilhoso eu amei, amigo, arrasou mandou muito quem quiser vir aqui no retrô procure por Tato Simão e venha arrasar aqui com o cabelo e olha, com essa beldade, né? presta atenção e é isso então, gente agora vou descer pra fazer minha barba gente, tá meio escurinha a gente veio jantar agora viemos no Paris 6 e estamos aqui com Mônica Carvalho e Tina Cara gente, façam o jabá da peça de vocês Amor, humor, o resto é roubagem Teatro Omni, Coríntia sexta-feira, 21 horas dia 26 vem aí com a gente venha eu já postei no blog eu e o Corradinho assistimos, né, Rô? assistimos super maravilhoso a gente ri você é apoiadora tem a transformação da Tina que ela entra bonita é maravilhosa não, só assistindo, gente, sério é de chorar, de rir o cabelo tá e a gente vai jantar agora rir mais um pouco, né que a gente quase não deu risada hoje e daqui a pouco eu mostro pra vocês quando te pedir e tal então a gente pediu umas entradinhas aqui como é que é, Tina? eu sei que conhece tudo pastel de brico é o melhor de São Paulo e hamburguinho com esse molho mostarda apimentado que é top top oiê bom, eu parei de vlogar no sábado na balada e aí ontem eu morri tipo, eu fiquei o dia inteiro na cama não, mentira, gente eu gravei dois vídeos de recebidos, ó os dois últimos vídeos de compras da viagem editei e fiz um monte de coisa mas eu não vloguei e aí agora eu resolvi retomar o vlog porque amanhã também tem um evento legal um monte de gente vai dispassar especiais nesse vlog e aí, Rani conta onde a gente tá indo na casa do casal mais doce mais doce do Face do Face? não do Youtube é, a gente tá indo lá na Dani Noce gravar já gravar um vídeo pro canal dela com uma receita da Rani é, que ela pediu uma receita tradicional da família e tal então a receita vai ser da Rani e a gente vai gravar um vídeo pro meu canal também e é isso a hora que a gente chega lá então eu volto e a gente conversa mais beijo oie, estou olha onde estou olha onde estou gente, eu nunca vi uma blogueira trabalhar tanto como a Dani Noce a gente trabalha a gente trabalha bastante a gente viaja bastante mas essa aqui, ó é um caso a parte de superação Pauli a parte de não sono nossa, não é surreal eu acabei de tirar 10 cochilos agora 10 minutos de cochilinho vindo pra cá maravilhosa e a gente vai gravar um vídeo que só vai ao ar em agosto mas então a gente tem esse vlog dois vídeos um pra cada então tem esse vlog e mês que vem a gente vai estar junto também no negócio que a gente não pode falar o que é mas aguardem também que é bafão então vamos gravar Pauli, tudo certo aí, Pauli? tá tudo certo só dá oi aqui pro vlog olá Pauli, fala que mãe sofre mãe sofre, fala fala quem? mãe sofre, não sofre? mãe sofre mãe de blogueira sofre também, Pauli? muito é escravinho mas eu sou motorista eu sou tudo também, não mãe turista mãe fotógrafa mãe stylish mãe stylish nem tanto, né? mãe o que? mãe cozinha mãe eu cozinho também mas só falta e motorista mesmo não, financeiro ela cuida financeiro? a minha parte tá, se você nem deixa eu ver é lógico meus milhões ninguém sai tchau os ingredientes algumas comidas meio enigmáticas pra provar e a gente vai estar vendado que é o desafio what's in my mouth o que tem na minha boca é olha que puxa saco a Daniela olha que puxa saco olha que eu ganhei fina o Pauli eu dei o cartão de memória pra ele gravar o vídeo o que você fez? eu usei o meu que delícia genial genial e agora a gente vai gravar o comidinha gente vamos comer vamos comer gente então ó estamos fotografando o resultado final aqui nosso super fotógrafo só que para acompanhar a receita vocês vão ter que esperar até quando Dani? dia 2 de agosto não é isso? dia 2 de agosto dia 2 de agosto dia 2 de agosto no canal e ó pra quem reclamar se reclamar mais a gente demora mais ainda pra postar porque porque o que acontece as pessoas tem uma agenda cheia entendeu? por isso que a gente grava com antecedência Jesus Senhor ó vocês acham que é fácil? vocês estão achando que é fácil? ai não Dani eu vou cair vou morrer não é legal para ó é legal ter morte no vlog o povo gosta eu vou perder na sua cara eita Giovanna eu meia tá fazendo todo o composê bom dia aliás boa tarde gente tudo certo bom ontem eu terminei de gravar lá com a Dani tava uma delícia em agosto saem os nossos vídeos desculpa ainda demorar tanto mas é que existe uma agenda antes e tudo mais então a gente grava sempre sempre que eu gravo com a Dani a gente grava com bastante antecedência e é por isso que demora um pouco mas vai ser incrível os vídeos estão lindos então aguardem tá eu tô indo para um evento agora vão vir me pegar aqui em casa é Jagatam Ruiz de la Prada é e vou lá conhecer a nova fragrância conhecer o estilista vai ser bem bacana e eu mostro para vocês e Paulo e Fran estão vindo para São Paulo para o evento também tô morrendo de saudade daquelas duas praguinhas então até daqui a pouco a Fran tá fingindo que sabe fazer um arranjo de flores ali gente Fabi tá arrasando aqui no arranjo agora olha o da Fran virou uma matagal ali em cima só para manter a tradição gente tá lindo né Franzinha linda Fran conta aí pra quem é esse arranjo para o Lu adorei meu arranjo amarelo pode apertar tem que apertar mais senão ele na hora que você comandar ele ele vai abrindo aí ó se tudo der errado Franzinha já pode fazer arranjos gente trouxe o Paulo e a Fran para conhecerem a Lush que a gente estava do ladinho e vocês sabem que a minha loja é tipo favorita né eu amo as coisas daqui aliás que eles lançaram uma terapia nova que eu quero vir fazer que é dos Beatles cada cinco potinhos pretos não importa qual produto for mas tem que ser pote preto que venha com esses cinco gente esse aqui é meu favorito o Shower Gel venham e prove e comprem pode comprar pelo site também sem medo tá que é maravilhoso chama The Olive Branch tem o maiorzão o médio e o pequenininho mas dura muito e é maravilhoso ai que massa não é? não dá de jeito ficar aqui aí o pijama aqui a pessoa veste o pijama e fica de pijama é o tratamento inteiro ai essa aqui é uma faixinha que os terapeutas usam pra fazermos e aí tudo bem? como vocês estão? estão curtindo o vlog de hoje? então já curte o vídeo já se inscreve no canal já comenta né? vai no canal Capitão Seu Ferido oi gente estou aqui atrás a gente está indo papar agora aonde a gente vai Paulites? Vapiano Vapiano tem uma pizza ao pesto que diz que tem que pedir e ele é super famoso na Europa e olha a luz que boa eles sempre cuidam de mim no Rio então dessa vez estou cuidando deles aqui em São Paulo mentira a gente que convidou ele a gente que convidou ele pra ir jantar mas eu levei vocês na lunch que é uma coisa super legal eu levei vocês maravilhoso conhecendo te amamos a lunch incrível e aí enfim vou botar um ledzinho e agora a gente vai papar porque muita fome muita fome e daqui a pouco a gente volta lá do restaurante tá bom? beijo é isso bye bye I like it aham aham who I like it aham aham e aí gente aonde estamos? estamos no Vapiano é um restaurante super famoso eu não sei porque eu acho que o nome é Vapiano fala onde cada vez porque senão vai ficar confuso devagar entendeu? Vapiano é verdade é Vapiano pode falar pode falar então eu falo eu vou falar então assim é um restaurante famoso na Europa mas ele está presente em 35 países segundo o responsável da casa e ele é famoso e é muito incrível e eu já eu li uns comentários na internet que todo mundo fala super bem que é super legal vamos provar aqui ó é melhor perguntar a ele seu presente olá Breno fica aqui na Joaquim Floriano o número? Joaquim Floriano 422 eu deixei embaixo nos comentários no box de informações também agora a gente vai conhecer o cardápio ó aqui nós temos o cardápio de pasta pasta e risoto tá? a pasta é fresca feita na casa não leva ovo e é feita todos os dias tá? os risotos aqui antipasto sopas e saladas e os doces os doces e os bares também tá? que delícia muito amor aqui a parte de bar os coquetéis os drinks cervejas destilados cafeteria e o bar e os doces também e aqui os vinhos tintos e os brancos pra seio vou pegar o outro cardápio ele é italiano é uma comida italiana é uma comida italiana tipo italiana foi criado em 2002 isso vá com calma vá com calma isso foi criado em 2002 em hambúrguer e a partir daí eles começaram a expansão muito legal muito legal e o forte da casa é o que? na sua opinião pasta então a gente vai provar gente, então a gente vai começar aqui com uma pizzazinha de espinafre fresco com pesto que tá com uma cara maravilhosa morrendo gente, acabou de chegar de entradinha também uma caprese com essa burrata que tá com uma cara maravilhosa e esse carpaccio vermelhinho maravilhoso, gente como lhe dá? tá muito lindo temos aquele... o que que é aquele outro? mais gente cheesecake cheesecake e calma que tá vindo mousse de chocolate porque tá pouco manda mais que tá pouco é, daí a gente morre depois disso e faz o que, né? se mata um beijo pra Julia Eggen que ama ver meus doces e pra todo mundo que ama meus doces e aí... acabou de fazer não... acabou de fazer como se não bastasse ó acabou de fazer morrendo apenas vamos vir mais vezes gente, quero apenas dizer que eu acabei de comer o melhor cheesecake da minha vida isso aí não é exagero não é nada, não essa torta de chocolate é muito boa todas as sobremesas mas o cheesecake é cheio de tudo, não é, Fran? hum o meu favorito é esse ele é tipo um bolinho paracota ó e você é o fanático de chocolate, né? mas não, sério esse cheesecake superou muito tá vendo? aquele bolinho ele não é aquela massa amanteigada muito bom é tipo um fronça é um pessoal tchau, gente ó, chegamos no aeroporto já tchau pode ir embora pode ir embora gostaram do nosso dia? já, amei, amei, amei mas eu tô muito atrasada pra falar com você mentira bom voo pra vocês a gente se vê em breve bom voo pra vocês Obrigado.